Eu queria viver, viver, que tudo é passageiro Eu só preciso estar de livre, como de ventas bagaçinhas Eu quero estar solteiro, não deixo o sol da caminão Até a posição chegar, se pente pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os caras pretas queimar Os caras pretas queimar Mais uma vez o sol nasceu, a noite virou dia Eu venho de prazer, eu não sou, não sou, não sou, não sou Bebou pra nada, não, que tá bom, troca o som E quem não tá bebendo, bota o fogo, bota o fogo E outras vezes vi a cara de quem...